Meus amores, nessa época do ano, muitas orquídeas descartam folhas. Na verdade, muitas plantas do reino vegetal, como o pé de ipê e outras árvores, costumam perder as suas folhas nessa época do ano. Geralmente, plantas que fazem isso é um sinal de floração, ou um sinal de dormência. Por exemplo, Dendróbio, quando começa a descartar as folhas, ficar amarelo, você tem a sensação que a planta está doente, está morrendo, mas, na verdade, ela está se preparando para florescer. Esses pseudobubos do ano passado, vocês podem ver vestígios de floração do ano passado, é um Dendróbio paris alba. Como se trata de uma planta alba, chega até a assustar, parece que a planta está morrendo, mas, na verdade, ela só está descartando as folhas. Isso acontece com muitas espécies de Dendróbio e também os seus híbridos. Nesse caso, é um Dendróbio anosmo. Olha só que interessante, os pseudobubos das estações passadas, já sem folhas, aí, depois que a planta floresce, o que ela faz? Ela brota, lindamente, ela brota, e quando chega à estação de floração, que é agora, começa a descartar as folhas e produzir flores nesses pseudobubos peladinhos. Isso é um sinal que a planta está se preparando para florescer. Mas, Francisco, como que eu diferencio um descarte de folhas natural de uma planta doente? Quando, pelo vegetal, vocês podem observar, olha só, está durinho, está tenro, vejam que a planta não apresenta manchas de podridão, a planta, ela está toda enraizada, o sistema radicular dela está saudável. Então, você tem que observar mais fatores para entender o que é um descarte natural de folhas do que uma planta que se apresenta doente. Beijos! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, constantemente as pessoas perguntam sobre o sucesso do cultivo de orquídeas. Francisco, como que você tem tanto sucesso no cultivo de orquídeas, no crescimento das plantas, na floração das plantas, na saúde das plantas? Então, o primeiro item é amor. Você tem que realmente amar, porque isso exige dedicação. E se você não ama, você não se dedica, tá? Ah, eu quero ter essa planta por isso, por aquilo. Não adianta ser modinha, não adianta ser nada. A bendita da trindade, luminosidade, regas, água e adubação, tá? Para dar um equilíbrio perfeito para as suas plantas se desenvolverem. E o principal, o que eu sempre falo nos meus vídeos, é o sistema radicular. São as raízes das orquídeas, porque são por elas que as orquídeas absorvem os nutrientes. Eu estou replantando algumas plantas aqui na minha coleção, porque está sendo necessário. Mas, Francisco, está frio, isso não é ruim? Realmente, isso é ruim. Caso a sua planta não esteja bem entorcerada, caso a sua planta não tenha emitido raízes e brutos novos. E realmente é complicado. Mas no meu caso, como essa maxilaria rufensis, ela já está saindo para fora do vaso, vejam as raízes vermelhinhas novas, certo? E quando eu faço o replante, como eu uso brita, que é um material muito drenado, que não apodrece, Então, o que isso facilita bastante na hora do plantio. Então, vejam só. Eu vou tirar aqui, olha como que vai sair. Olha isso daqui, galera. Deita e chora nesse enraizamento. Eu praticamente não vou mexer nessas raízes, que elas estão todas clarinhas, com vida, não estão mortas. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente encaixar essa planta num vaso de boca maior, para que ela possa continuar se desenvolvendo. Então, essa planta não vai sofrer praticamente nada. Vai receber um espaço maior. Vou colocar a minha misturinha mágica de adubo rimitsu, poole de arroz carbonizado e pó plim-plim. E ela vai continuar se desenvolvendo lindamente, porque esse tipo de cultivo proporciona esse tipo de resultado. Tá bom? Fica a dica para vocês aí. Um beijo! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar o canal? Se inscreve no canal, deixa um comentário e não esquece do like. Abriu o vídeo, já deixa o like lá, para que o YouTube dê um impulsozinho nos nossos vídeos. Amores, quer ajudar ainda mais? Chave Pix, fixada no comentário aqui embaixo, juntamente com o WhatsApp de vendas. Lembrando que tem cartela e lembrando que nós temos orquídeas, produtos, etc. Um beijo especial para a Glória é França, meu amor. Muito obrigado pela contribuição na Chave Pix. Te amo! Então, nós vamos falar sobre vários assuntos, especialmente sistema radicular, descarte de folhas no gênero dendróbio e outras orquídeas, e vamos abordar outros temas mais. Eu resolvi fazer esse vídeo em cima da escada, para vocês terem a mesma visão que eu estou tendo aqui, com uma visão por cima das plantas. É tão interessante, é tão legal. Um beijo! Olá, meus amigos e arquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar o canal? Se inscreve no canal, deixe um like e um comentário. Quer ajudar ainda mais? Vai lá na Chave Pix, faz qualquer doação, se quiser, que está fixado aqui no comentário abaixo, junto com o WhatsApp de vendas. Meus anjos, então, vamos para os recados. Primeiro, agradecer o Michael Douglas, de Itui, Itaba, Minas Gerais, pelo vídeo das abelhas visitando o Cataceto osculato. Obrigado, meu querido! Então, vamos lá. Depois desse vídeo, vocês vão ver outros vídeos que já foram feitos. O assunto principal é sobre o descarte de folhas nas orquídeas, especialmente no gênero dendróbio, para a floração. Então, as orquídeas naturalmente descartam folhas, porque à medida que elas vão ficando velhas, os pseudobulbos anteriores, traseiros, eles vão descartando as folhas, vão soltando as folhas. Descartar folhas é um procedimento natural para muitas espécies de orquídeas, especialmente em alguns gêneros específicos. Por exemplo, gênero Cataceto, e a maioria das plantas que têm afinidade com o gênero Cataceto, como Clovesia, Mormordia, Sicnox, Dreslelia, Galeandra, costumam perder todas as suas folhas no período de descanso, que geralmente corresponde ao inverno, ao período frio. Esse Cataceto maravilhoso aqui foi uma criação minha, e foi registrado em nome da filha da Belas Orquídeas, Cataceto Rayane Azeredo. Rayane Azeredo, um cruzamento que eu fiz de Cataceto Gardinere com o Cataceto Orchidigleide. Ai, meu Deus! Vocês podem observar que a planta está toda praticamente peladinha, e já está perdendo suas últimas folhas. Isso acontece porque nesse período do ano, na verdade, no outono, um pouco antes, os Catacetos já começam a hibernar e descartar todas as suas folhas. Então, isso pode acontecer em todas as plantas do gênero Cataceto. Ocasionalmente, uma planta ou outra, pode não sofrer esse procedimento, mas o natural é que eles descartem as folhas. Você que quer ter uma planta registrada no seu nome, é só me chamar no WhatsApp de venda. Nós temos para todos os gostos, tipos e bolsos, tá bom? É uma oportunidade de eternizar o seu nome numa planta que eu fiz. Então, vamos lá. Algumas orquídeas, elas descartam as folhas para florescer. Isso acontece em um determinado grupo de espécies do gênero Dendróbio. Como vocês vão ver à frente, mais à frente desse vídeo, mas eu vou aproveitar e pegar novamente uma planta aqui para mostrar para vocês. Então, esse é o meu Dendróbio Anosmo. É um Dendróbio que eu já tenho há algum tempo. Não coloquei data, eu replantei e não coloquei data. Mas é uma planta que está comigo já há algum tempo. Aí, quando as pessoas veem que estão amarelando e caindo as folhas, ficam desesperadas. Mas isso é algo natural dentro de algumas espécies do gênero Dendróbio. Gente, nem todos os Dendróbios fazem esse tipo de procedimento, que é descartar as folhas. As espécies que têm essa particularidade lembram até o pé de pé. O pé de pé, ele descarta as folhas e depois produz aquelas flores lindas nos galhos. Os Dendróbios, a mesma coisa. Descartam as folhas e vão produzir flores nesses pseudovulvos peladinhos. E logo depois que elas florescem, interessante que elas brotam de novo. Aí fica mais um ano aguardando a estação da floração, que é agora no inverno. Vida, se por acaso eu acho o couro gritar de novo, você pega ela para mim. Então muitas orquídeas fazem isso. Muitas orquídeas descartam suas folhas, tanto para descansar em um determinado período do ano, no inverno, especialmente na época fria, como para emitir floração. Lembrando que no inverno vocês têm que diminuir as regras, molhar menos. Você mora em um lugar muito frio, tomem cuidado com regras tardias e noturnas, que a água sempre está muito gelada e pode causar algum dano. Aqui mesmo o frio está muito, muito acentuado. E eu observei que algumas plantas que são de locais de clima mais quente, deram umas manchinhas nas folhas, tipo assim, como se fossem pequenas queimaduras. Não a ponto de danificar muito a minha planta, mas a ponto de você ver pequenas lesões, como se fossem queimaduras. Tanto o sol escaldante como o frio intenso causam queimaduras nas plantas, nas folhas. Tem que tomar muito cuidado com seus bebês nessa época do ano, especialmente quando se trata de molhar. Então é isso, meus amores. Os cataceto, os dendróbio e muitas outras plantas, costumam perder suas folhas, especialmente plantas que têm folhas tenras, folhas macias. Isso não acontece na maioria das orquídeas. Catleias não perdem as folhas, elas descartam folhas nos pseudobobos antigos, quando a planta já está crescendo bastante e ela precisa descartar folhas. Essa é a minha Brasilei Ortskalski, que eu vou fazer um videozinho mais de perto, para vocês poderem apreciar melhor. Também eu estive aqui catando várias folhinhas, sabe, que morrem, que é natural. Olha só, está vendo? Então as plantas naturalmente descartam folhas, isso não quer dizer que é um problema. Mas Francisco, minha orquídea está descartando folhas, está amarelando. Como que eu sei que a planta está doente? Já falei isso mais para frente, vou repetir. Você vai olhar o vegetal, as raízes, o todo. Se a planta estiver com o pseudobobo bonito, raízes viciosas, não é sinal de doença de nada. É uma prática natural da planta do descarte. Agora se o pseudobobo está todo retorcido, está preto, está melado, as raízes estão escuras, então aí você realmente tem que observar que pode se tratar de doença e não de descarte natural, ok? Vocês que me seguem há mais tempo, vocês têm uma enxurrada de informações. Eu acho que por isso que muitas pessoas não dão valor aos meus vídeos, porque eles gostam de ser enganados, algumas pessoas gostam de ser engalobadas, né? Porque quem me segue mesmo, nos vídeos anteriores, antigos, tem uma enxurrada de informações que permite que você não erre no cultivo das suas orquídeas. Então se você é novo aqui, vai dando uma olhadinha nos vídeos anteriores, aleatórios, vocês vão se surpreender com a quantidade de informação diversa. Você que é orquidófilo, você não tem que ficar preocupado com informações específicas, certo? Porque orquídea é algo muito maravilhoso, é um mundo cheio de informações que só vai te enriquecer como orquidófilo. Nas redes sociais eu vejo publicações de pessoas com plantas muito debilitadas, muito, muito ruins, muito doentes, mas elas não se dão trabalho de pesquisar, elas querem tudo mastigado. Enquanto isso, a planta vai sofrendo, vai sofrendo e até mesmo morrendo, tá? Então, amores, ainda tem o Catrello Dias e a Alba à venda, tem uma tipo que custa R$60,00, as Alba custa R$100,00, tá? Oportunidade fantástica, essa eu comprei para fazer sementes, né? Talvez eu repetir o cruzamento da Rofuma Catalea Lambari, onde eu cruzi a Catalea Lurgésia com a Rofuma Sangela Crispata, isso, né? Que é a amarelinha para dar a Lambari. Mas eu tenho plantas nesse padrão, nessa formação de flores, tá? Quem quiser é só chamar no WhatsApp de vendas. Ainda tem cartela. Galera que gosta de tilânsias, gente, tem tilânsias também, tem uns pacotes com tilânsia, que vocês vão amar, são plantas de calor, plantas de luminosidade, ficam lindas numa parede vertical, né? É bem iluminada, ok? E é isso. Ah, e o chifre de viado também, é plástico superbo, olha só que coisa mais linda, quer enfeitar a sua casa, seu jardim de inverno, chama no WhatsApp de vendas, meus amores. E tem a rifa lá, tá? Que tem a grefa, o Lélia ânsia, que se chama no WhatsApp de vendas. Beijos. Deixa o like. Minha BLC Golden Tang, essa planta eu uso ela muito para fazer híbridos. Ano passado eu cruzei ela com várias coisas, outras braçábulas, epidêndroencíclia. Ano passado ainda tem mais cápsula aqui de outros cruzamentos, e agora eu vou novamente cruzar ela com epidêndroo estampordiano, encíclias e outras braçábulas, para gerar plantas com colorido bem chamativo como essa planta tem. A minha braçada Mivada, ainda lindíssima, aqui a planta tem uma floração muito durável, meus spafiopédilos maravilhosos, minhas begônias lindíssimas, catalelo de gés e amores, quem quiser, só chamar no WhatsApp de vendas, eu tenho a Tipo e a Alba, tá? E o Brasiliorkis Kauski. Gente, olha só que coisa mais linda esse arranjo fantástico desse Brasiliorkis. Olha só como ficou lindo. GEMBIS 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL